Fala, meu parceiro! Fala, meu parceiro! A galera do final Juntos! É meu parceiro! Não precisa nem falar! Isso aí que era Juntos! Quem é o outro adversário aí? Palme galera do canal! Pernambuquinho, qual o nome dele lá? Pernambuquinho e o Paulinho Estão jogando aqui Primeira parte do maior sonho do Brasil Dia 8 25 de ano de 2019 Tem muita gente Bola! É a primeira partida Primeira partida Melhor de 3 E fizeram suas passas Alô Chico! Alô Chico! Pernambuquinho Pernambuquinho Mata demais, garoto! Pernambuquinho Pernambuquinho Mata demais, garoto! Pernambuquinho 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 Esse Pernambuquinho é uma vara da mulher N foco da, pi O que é 이러jante? Tem que ver com o quê? Pernambuquinho Amém. 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 É isso meu amigo Fernando. É. Uma colada. Entra de todo jeito esse homem. É isso. Ó gente, sim. Senão pessoal, fica parte da faixa branca. O cabeção vem abençoar. O homem você pensar. É a praia da faixa branca. Nós queres ser um, senhor pessoal. Fica parte da faixa branca. Música Música Ok, aqui no Cielo Luz de acola, Mar bonitas Luz da Lei Luz da Réa Luz da Réa Luz da Rá Chega ali Luz daابna Luz da Mar bonitas Música Agora. Alô, Percão. Alô, Percão. Renato Capitã. Alô, Percão. Jose, nosso centro doentico de trainings. Aos e Marci, o senhor Marci não já não se torna. A CIDADE NO BRASIL Agora está mais difícil. Vamos lá. E você tem que ir embora. O Fernando tem a mão e o jogo é incompleto. Tem que estar quase um bom. Não, 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 não. O que é que você está fazendo o que você está fazendo o que você está fazendo? A gente tem que aprender. A gente tem um número de peças de preços, que tem um número de peças de preços e até com a menina. É galera, a regra surge, botar na tabela virando só uma bola. É, as bocas aqui são bem durinhas. Eu acho que o Pernambuco finalizou. Valeu, parceiro. Valeu aí, agora é a próxima fase, vamos lá. Quatro da manhã ou cinco.